Música Pai Senhor Igreja Vocês estão bem? Pode sentar fazendo barulho que o diabo não gosta e que o céu se alegra Glória a Deus Sogrado a Deus pela vida do pastor Anderson Neves, pastor Flávio e sua família Deus abençoe a todos os ministros e aos demais que estão aqui É uma honra e um prazer Mas eu que deveria estar sentado diante de tanto testemunho Tenho um cara de velho, mas tenho 28 aninhos Vou fazer 29, mas enquanto eu não faço 29 eu tenho 28 Glória a Deus por isso, né? Igreja, abra sua Bíblia no livro de Iesiahu Isaías Capítulo 41 Versículo 7 Parte, ser do versículo Isaías 41 Versículo 7 Parte, ser do versículo A última parte E eu não vou demorar e estar escrito assim E nós vamos acompanhar a mensagem Serei bem breve, não serei calamitante Aqui vieram já várias outras oportunidades melhores Muitos, meu Deus, já satisfeito com o banquete que foi proposto Mas Isaías capítulo 41 Na sua profecia de versículo 7 Parte última do versículo diz assim E eles fixaram E pregaram com pregos Para que não o saíssem Vou repetir novamente E eles o pregaram com pregos E o fixaram Para que ele não pudesse sair Davi, a mensagem aqui qual que é? A mensagem aqui é uma mensagem Onde Deus está revoltado com o povo Porque o povo deixou de prestar adoração ao Deus de Israel O verdadeiro Para fazer ídolos conforme as suas mãos o fabrica Então Deus diz Já que vocês querem ídolos Eu vou mandar um Para você fixar Já que você vai fixar ele Ele é impossível de sair Só que antes de eu introduzir toda essa narrativa Eu preciso voltar no tempo Quem quer viajar comigo aqui? Só tem dois? Então tá bom Eu sou baiano Eu vou colocar o ônibus na primeira A gente vai devagarzinho Quem quiser entrar, entra Quem não quiser entrar, fica para trás Depois que engatar a quinta marcha já era Vamos embora Eu preciso voltar no tempo Isaías está dentro do templo Capítulo 6 E vai dizer que O ano que morreu o rei Uziar Ele ver a face de Deus Quem é Uziar? Uziar é um rei Aonde o seu nome é O Deus que peleja por nós O Deus que nos ajuda Só que Uziar começou a tocar Naquilo que ele não tinha habilidade Nem acesso para tocar O que ele fez? Ele era rei Ele falou Já que no templo Não tem sacerdote Eu mesmo vou sacrificar Aí Deus diz Aqui você não bagunça Porque já que sou um Deus de ordem Eu te dei ordem para ser rei Para tocar no altar Só quem é ungido Para tocar no altar Só quem tem habilidade Para tocar no altar Só quem eu escolhi Quer pecar? Peca Mas no altar não toca Quer cantar? Cata Mas no altar não toca Eu estou perdendo para Cristo Que entende O nosso Deus Meu Deus de brincadeira Lá vou eu Palavra continua sendo palavra Santidade Continua sendo santidade Querem imputar sobre nós Uma lei Dizendo Aqui é Aqui é família B Aqui é família Não, 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 não A minha Bíblia continua a mesma Pecado Continua pecado Santidade é santidade Então Eu não abro Choque do ar Eu estou no culto aqui Que tem adoradores Choque do ar Se ele piar Ou é revuência Segura Segura Vou falar tudo Vou falar tudo Então Isaías Ele é Sobrinho de Usear E no ano em que ele morre Morre quer dizer luto Na psicologia Luto É tudo aquilo Que é me imputado Me arrancado A força Então não é somente Perder o ente Mas Isaías Me dá um tapa na cara Dizendo assim Por mais que eu estou Sofrendo luto Pelo meu tio Por ele ser rei Também Uma algo Onde estaria para nós Uma estabilidade Em reino Ele peca E porque ele pecou O seu corpo Vira lepra E por ele ter lepra Ele morre leproso E lepra Na teologia Eu dizer que é pecado Então já que o ídolo Ou no caso Nosso referencial Morre em pecado Vira crise Já vi juiz Juiz diz Não tem rei Não tem sacerdote Não tem monárquica Então cada um Então cada um faz Conforme o seu Livre arbítrio Já que colocando Cada um em seu Livre arbítrio Vira um caos E tornando um caos Isaías não tem referência De púlpito Isaías não tem referência De reinado Isaías não tem referência De pastor Muito menos de sacerdote Ele entra no culto E diz Por mais que eu estou De luto Eu não vou deixar De adorar Vou falar de novo Por mais que eu estou Sofrendo luto Eu não vou deixar De ir para o culto Não vou deixar De congregar Não vou deixar De cultuar Não vou deixar De louvar Já que eu falei Que luto É tudo aquilo Que é arrancado A força Vou falar de mim Trabalhando no CLT Um dia você vai assim Olha Vai assinar Carte de demissão Falei E agora Jesus E agora O que eu vou fazer Como eu vou pagar as contas Vou chegar em casa Como Aí Deus diz Descansa Fique tranquilo O que ele mandou fazer Vem para o culto Vou falar de novo Vem para o culto Aí eu lendo Números 11 Moisés também Olha para Deus E diz Deus Eu quero morrer Eu vou acabar O ministério Não vou prosseguir mais Deus diz Escreve o nome De 70 em um livro Mas faz um culto Por que? É do culto Que tu vai ver A palavra de edificação E Levítico diz E do altar Aterar um fogo Que não vai se apagar Lá fui eu Entrei quebrado Entrei queixo Entrei luto Mas saí pulando Edificado Enfim Por que? Do altar Sai para lá A palavra de vida É por isso que Satanás Quer te parar Por que? Quando eu venho para cá Venho fraco Venho caído Venho triste Mas volto para casa Sai do Espírito Chelebar Pode subir o nível Que é por mim A sorrebiar Eu vim aqui Não como pastor Muito menos como pregador Eu vim como profeta E quer dizer assim Vai chegar o tempo Que eu vou lá Para ter quem está em cima Mas vou levantar Isaías 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 Deus quer Soé Uh Isso é ré Pôr é sé Segura Segura Me leal É Soé Me ace Uh Vou até tomar Alguém aqui Para respirar Pôr é Pôr é Pôr é Soé Vou falar Jesus Isaías Ele Não se limita Pelaquilo que ele vê A psicologia É dizer Que meus olhos Me enganam ou terturbam a minha alma, a Bíblia diz que os olhos é a alma, a janela da alma, Platão diz, tudo que meu olho vê, objetiva e deseja, Maxwell vai dizer também, o homem vive fadado a querer alguma coisa, quando ele conquista, ele vive com o fardo de não querer mais, então o olho é a janela da minha alma, Satanás sabendo disso, pega Jesus e diz Jesus, vamos dar um passeio, vou te teletransportar de baixo para cima, e lá vou eu, cuidado com subidas muito rápidas, sem história, porque subidas rápidas, talvez não foi nem Deus que colocou lá em cima, porque crente que é crente, sobe degrau por degrau, colocando raiz e se firmando, Satanás diz, se tu prostrado me adorares, tudo o que você vê, tudo o que? Tudo o que? Já que eu vejo o desejo, Jesus olha para ele e diz, calma o que eu falo, Jesus olha para ele e diz assim, olha, Satanás, o Senhor teu Deus, Deus somente adora, aí eu olhei para o texto e falei, Senhor, não sou muito bom em português, não fiz uma USP, nem uma Marquense, não fiz uma Havre de nenhum Yale, estou fazendo uma Anhanguara devagarzinho, aí eu falei, mas por que o Senhor falou teu Deus? Fui pesquisar no dicionário, a palavra ou no caso, o subjetivo teu quer dizer, pertencente a alguém, então Jesus diz, o teu Deus, Jesus, vamos dar um tipo de diabo assim, diabo, até você pertence a ele, quer me dar o que? Três pegou, vou falar de novo, se até você pertence a ele, tu quer me dar o que, se é do meu pai? Já sou herdeiro, então somente a ele adorarei, somente a ele, aí ele fala, porque dele, por ele e para ele são todas, todas, eu não sei você, mas hoje eu vim adorar a ele, quem é ele? E o de Rê, Vavre, conhecido como o Senhor dos Exércitos, aquele que já fiz, e ele se levantará do trono, e irá re-me, 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 não sei o que tu precisa hoje, mas é no culto que Deus vai trazer para ti, aquilo que tu está esperando. Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu, tem poucos minutos, já vou encerrar. Isaías então está no culto normal, culto o que? Culto o que? Culto de rotina, lá vou eu, Deus não precisa de culto do extraordinário para mudar a tua história, é num dia normal, na rotina normal, não... Vou repetir de novo, Deus não necessita de um culto de milagre para querer fazer, Ele diz, só vim para o culto que eu estou favorecendo, é hoje, é hoje, é hoje, se tu veio para o culto, tu vai pegar o pão do lar, vou arrepiar, estou todo arrepiado aqui, só arrepiar o arreste, vou arrepiar, calma, calma... Isaías então entra num culto normal, mas de repente ele vê um segundo culto, alguma coisa em seus olhos começa a mudar, aquilo que os seus olhos estavam impregnados, ou carnalmente, ele começa a ver algo espiritual, lá vou eu, Isaías em nenhum momento ele da tribo de Levi, porque ele não nasceu para ser sacerdote, sacerdote tem que ter linhagem, sacerdote tem que ter história, profeta não, profeta é aquele que Deus escolhe, vou falar de novo, vou falar de novo, para ser sacerdote, precisa ter história, linhagem, precisa ter alguém para substituir o nome de um homem, mas para ser profeta, Deus diz, opa está no templo? Gostei, eu escolho, eu escolho, lá vou eu, sacerdote é o homem que escolhe, mas profeta é Deus que toca, falando em toque, só um parágrafo aqui, uma mulher, um confluxo de sangue, dezoito anos diz, eu preciso tocar nele, se ela tocou e foi curada, imagina Deus tocando em você, lá vou eu, Davi, eu quero ir para o Bíblio, não toma, o homem chamado Jacó, foi para o Val de Jaboque, entrou lá, normal, mas ele recebeu o toque, o toque, o toque, o toque, saiu de lá como Israel, príncipe de príncipes, analisando, só basta um toque meu que eu mando história, só basta um toque meu que eu mando a geografia, jamais, não, eu quero ir para a papa de uísa, eu quero ir para a cama de uísa, eu quero ir para a cama de uísa, eu quero ir para a cama de uísa, eu quero ir para a mamá de uísa, garra, eu quero ir para a paz, é eu dizendo, eu desci na casa hoje, para tocar em você, e você vai sentir, o som da lua, eu quero ir para a boca de uísa, um, dois, três, quatro, a minha bebê diz, eu tive mais de três mil litros, eu já desço e me faço presente, Não sei o que tu quer Mas ele já está aqui Jesus, segura o relógio Volta aqui onde a caixa, por favor Deus escolhe ele Para ver algo sobrenatural Ele vem da linha Ele foi agora consagrado a Navi Navi vem de Neviim Quer dizer, aquele que vê, aquele que ninguém mais consegue enxergar Vou falar mais devagar Navi em profeta, Neviim Quer dizer, aquele que vê, aquilo que ninguém mais consegue enxergar Jesus disse, isso é fé Por que fé? Fé eu não vejo, mas creio e tenho certeza De que está se abrindo o mar Vou falar de novo O que é fé? Fé eu não consigo ver com meus olhos naturais Eu preciso ter olhos sobrenaturais Um tal de um filósofo chamado Nicodemus Diz, Senhor, como que eu posso pertencer ao teu reino? Ele diz, nascerá de novo Não da sua mãe, mas das alvas Por que? Quando nasceram as águas Pertenceraram ao meu reino Ele continua dizendo assim Quem é carne, continua sendo carne Mas quem é espírito, discerne o que é Eu não sei você hoje Mas Deus vai começar a piano de Cristo aqui para ver Um sobrenatural Ele dizendo, eu vou parar de falar E vou começar a fazer Para você ver E a tua boca Santo 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 São duzentos e vinte pontos Eu fui chorando, portanto Mas voltei correndo Por que? Ele fez Ele fez Ele fez Vamos entender aqui mais ou menos Como Isaías está vindo do culto Voltando então em Gênesis Primeiro ele diz E eu criei os céus E há Vamos se ater no céu Deus cria o céu e diz Tudo é belo, tudo é lindo, tudo é formoso Mas está faltando algo Pergunte o que? Música Ritmo Melodia Compasso Repete comigo Santo 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 Tem graça Tem graça Mais ou menos Então Deus cria um anjo chamado Samael Ou na nossa literatura como Lúcifer Alguns quer dizer Caileu Mas na tradução Portador da glória de Deus Deus ungiu ele para ser um querubim Para adentrar dele a música Vamos lá Só pode viver do altar Ou no caso tocar no sagrado Quem é ungido? Aé, Juliá Aé, Juliá Querubim tem um monte Serafim tem um monte Mas foi ungido Para administrar a adoração Através da música Vamos lá, Henrique Tribalzão nervoso Música Lúcifer então Quando ia adorar o Senhor Começava a passar E o santo dizia E o santo dizia Tô ouvindo música É barulho de adoração Santo Santo Repete Santo 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 O céu começava a se agitar E o santo dizia E o santo dizia olhei para o céu, e em cima eu vi rodas como de fogo, e em cima das rodas tudo de Deus, e conforme os anjos adoravam, eles se movimem, segura, 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 Ezequiel diz, conforme os anjos adoram, Deus se movim, você não pegou não, você não pegou não, vou repetir de novo, conforme os anjos adoram, Deus, é ele dizendo, conforme tu me adora, eu me movim, O teu Deus não é feito de madeira, o teu Deus não é feito de ferro, o teu Deus não é feito de mão de homens, o teu Deus, sim, no fim, Eu tenho mais dez minutinhos aqui, já que está falando de movimento, eu vou entrar isso aqui, pela nossa física, não existe frio, é ausência de Se vamos levar então uma ciência, a nossa física é limitante, já que não tem frio, é ausência de calor, então no seu primórdio, Deus cria a terra, a única coisa aqui que não tem criação, é a água, tudo surge dela, mas não tem nem início e nem fim, Eu consegui enxergar o início da água, em Apocalipse, que diz que sai do trono de, como rio de vida, só que já que não tem calor e está frio, a água congela, E a vida diz, é sem forma e vazio, porquê? Água congelada, sem forma, ou água só vira gelo com forma, quando eu mesmo formo ela, mas se ela for uma grande geleira, não tem forma, e vazio de que? De vida, mas o Espírito Santo, pairava ou se movimentava sobre a face, vamos lá, já que verbo movimentar, quer dizer se mover, então se mover quer dizer calor, E calor quer dizer vida, aí Jor diz, Davi, eu escrevi um negocinho lá no 14, falei, o que Jor? E há o cheiro das águas, falei, Jor, tem um problema, água não tem cheiro, isso está muito poético, aí ele fala assim, olha, mas fala de olhar para a água natural, Água espiritual, o cheiro é do Espírito Santo, e se há o cheiro dele, já tem vida, imagina o próprio tocando, Eu vou falar de novo, se há o cheiro, se divide longe, já sente o poder, imagina o próprio se movimentando, gerando calor, Aparece para o Espírito Santo, ele está movimentando aí, para quê? Ele diz, eu estou preparando o ambiente, para quando vir a ordem do Aja, Acontecer imediatamente, é Deus dizendo, já que você tem o Espírito Santo, eu Deus, me encarrego, de colocar sobre você, a ordem, Aja, 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 eu não sei o que vai pedir, mas o Aja de Deus é, instantaneamente, vai acontecer, Acontecer em ambiente desfavorável, já que não tem vida, eu sou fôlego de vida, só para o Espírito Santo, Meu Deus, dá tempo não, dá tempo não, Jesus, outro, 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 outra oportunidade, dá tempo de entrar nisso aqui não, Isaías então, está dentro de um culto, ele vê dois cultos, esse culto que nós estamos vendo do céu, e ele começa a ver o culto da terra, Isaías então, fala, Senhor, os meus olhos estão te vendo, mas eu sou um homem de lábios impuros, e habito em pessoas de impuros lábios, Aí Deus diz, gostei da sua honestidade, o que te aflige? Ele diz, a minha boca, serafim, desce com o maternais, e põe na boca dele, Aí eu falei, que segredo tem aqui Senhor? Vamos lá? Deus mandou um serafim pegar uma tenaz do altar, tenaz é brasa, Não pegou da brasa da terra, pegou da brasa do céu, e eu falei, por que que Deus tem um altar no céu? Deus não precisa sacrificar, ele disse, opa, como que não? Peraí, fala, então me explica, ele falou, sacrifiquei primeiro toda a existência da vida para vocês, Vocês pecaram, deram uma chave de comando para Lúcifer, Lúcifer fez o que fez, mas por não perder vocês, doei o meu unigênito, E para quem vencer, vai tomar todo o meu reino por coerança, aí eu falei, Senhor, eu entendi, se até o Senhor sacrifica por mim, Por que eu não vou sacrificar pelo Senhor? A minha vida é tua, os meus dons são bons, o meu fôlego é bom, aí eu entendi o que acontece em Atos capítulo 2, Um dia, eu assisti num filme de terror, mas fui liberto, porque filme de terror, todo mundo é burro, né? Só corre para casa que não tem que correr, só corre para o quarto que não tem que correr, e todo mundo morre, Mas no filme de terror tem algo chamado, infestação, é quando o Espírito possui a casa, e mexe nos móveis, Abre porta, quebra carro, mas depois ele manifesta, lembrando que Lúcifer tem referência como o nosso Yeshua, Lúcifer tem referência a Deus, Então ele pega tudo o que é de Deus e diz que é seu, então a Bíblia diz, e Deus encheu toda a, ele infestou, Pedro não é besta, nem nada diz, estou sentindo um arrepio diferente, quem é? O dono da casa chegou, Aí Pedro diz, eu vou dar a ele, o que é de direito, o que é de direito? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Versículo 4, e todos foram, cheios do Espírito, ele dizendo, se eu infestar a tua casa, eu manifesto a minha glória em você, Se eu infestar a tua vida, eu manifesto a minha glória no teu talento, se eu infestar, no teu cap, acelerar, Cinco minutinhos já encerram, pretinho e fora da lei não dá né, tem que ser preto prudente, é, Já nasceu preto ousado né, fora da lei não passou, não dá não, vamos entender a métrica aqui e já encerram, Ele está vendo dois cultos, uma em cima, uma em baixo, mas Deus não gosta de divisão, Deus gosta de unir, Isaías falou, já que Deus abriu meus olhos, a minha boca precisa professar, vamos lá, Para ser profeta, não pode simplesmente abrir a boca para falar, para ser profeta, tem que sentar para ouvir, E te explico o porquê, eu disse que Satanás trabalha por ver, e Deus trabalha por aquilo que você ouve, Vou roubar isso aqui do meu baterista, é baterista para ser crente, glória, Ele diz, Davi, dentro do ouvido humano tem um osso chamado martelo, gostei desse assunto, fui aprofundar, Martelo só quem usa, é juiz e construtor, aí eu falei, senhor, mas tem algo faltando, Ele falou, olhe para a mulher e veja o que tem dentro dela, eu falei, isso tem muita coisa, Coração, fígado, muita coisa, não, algo específico, eu falei, útero, ele falou, gostei da tua inteligência, Por que útero? Útero, tudo que é semeado, tem por obrigação gerar e pôr para? Aí eu falei, senhor, mas sou homem, não vou engravidar, ele disse, o que tu és para mim no espiritual? Falei, noiva, só que você não vai engravidar pela barriga, você vai engravidar pelo, ou? Falei, mistério, ele falou, o que é que eu sou? Falei, semente, semente e verbo, verbo, ação, palavra, palavra, Jesus, Ele falou, tu entendeu, já que eu sou semente, e o seu ouvido é útero, tudo que eu falar, vai ser construído, Vai ser batido no martelo, vai gerar e pôr para? Vou falar de novo, vou falar de novo, Ele dizendo, tudo que eu falar, vai ser gerado, construído, Eu vou bater o martelo, tu vai gerar e pôr para? Aí diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, Deuteronômio 18, se tu ouvir e obedecer, tudo quanto fizer, vai esperar, Então profeta não é por vista, profeta para aquilo que ouve, finalizo aqui, Ele pega o microfone na mão do sacerdote, O sacerdote diz, eu pego do povo e levo para Deus, E você Isaías, vai fazer o que? Ele falou, Deus me ungiu para ser profeta, e eu vou falar o que eu estou vendo, Então ele pega de Deus, para ministrar para o, Vamos lá negão, que rujo leão, Ele vem aqui, aprende uma música, volta lá, E pega o microfone assim, preciso cantar algo, Então canta Isaías, o que você está vendo aí? Ele falou, olha, Sobre o trono de justiça, Eternamente haverá um rei, E ele voltará, para governar, as nações, Ele amou, o que quer? Que rujo ao leão, Que rujo ao leão, E que a perna estremeça, Diante da margem, Oh, que rujo ao leão, E que a terra, Diante da margem, O descendente, O descendente, O descendente, O descendente de, De Davi, O homem mais votável, Ele ama a justiça, O homem e o Davi, O descendente, O descendente de Davi, O homem mais votável, Ele ama a justiça, Só que chope, Ohovah", E a terra, E a terra, Corre o trono de justiça, É uma chapa de justiça, É uma chapa de justiça, Mostrar o limpo, E a terra, O puedo, Quando eleérola, E oappe, Levanta a mão do teu finalista, levanta a mão, levanta a mão Isaías foi um jogo pra pegar pra povo a coisa que queria ouvir E você vai voltar pra casa, vai ser enviado E a palavra é santidade, recebe agora poder E só quem tem dor, a palavra Diante da maldade Fica feliz, beleza Glória a vós, alegria Só quem tem dor, a palavra